Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas de Concurseira. Eu me chamo Pliscila e estou aqui para te ajudar com a língua portuguesa. Mas antes de começarmos, já deixa aqui no vídeo o seu like e se você for novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nada do que acontece aqui no canal. Vamos começar? Então, vamos nessa. No vídeo de hoje, vamos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos linguísticos que podem tornar a linguagem mais rica, expressiva e criativa. Neste vídeo, vamos falar especificamente das figuras de palavras, a metáfora e a comparação, que são duas figuras muito importantes e que geram muitas dúvidas. Vamos à figura comparação, ou, como também pode ser chamada, simile. Nada mais é do que uma comparação explícita entre elementos. Nesta figura, há a presença de um conectivo comparativo. Por exemplo, o como, tal qual, assim como, igual a... Vejamos esta oração. Camila é delicada como uma flor. Perceba que há a presença expressa do conectivo de comparação como. Para comparar de forma explícita, Camila há uma flor. Considerando uma característica semelhante entre as duas. Ser delicada. Beleza? Já a metáfora é uma comparação implícita entre elementos. Nesta figura, há a ausência expressa do conectivo comparativo. Existe uma comparação oculta, que não aparece expressamente na oração. Veja. Camila é uma flor. Fica implícito que há uma comparação entre Camila e Flor, devido às suas características de semelhança. Mas o conectivo de comparação não aparece. Fica subentendido na oração. Tudo bem? Então, em resumo, podemos dizer que a metáfora é uma comparação implícita entre dois elementos. Nela, não há a presença expressa de um conectivo. Já a comparação, como o próprio nome já diz, é uma comparação explícita. Há a presença expressa de um conector comparativo. Beleza? Agora, vamos consolidar o que aprendemos com essa questão de concurso público. Dê um pause no vídeo e tente fazer a questão. Vamos ao gabarito. Assinalar a alternativa que apresenta a metáfora. A. A felicidade é uma pluma que o vento vai levando pelo ar. B. Enterrou a espada no touro. C. Sua boca é como um cadeado. E D. Mais de mil vezes chamei por ti. Vejamos que podemos eliminar duas alternativas. B. Enterrou a espada no touro. E D. Mais de mil vezes chamei por ti. Pois nestas duas, não há nenhum tipo de comparação. Tá? A metáfora é uma comparação implícita. Portanto, não há comparação em B e nem em D. Agora, temos a letra C. Sua boca é como um cadeado. Vejamos que há sim uma comparação entre boca e cadeado. Porém, há expressamente o conector como, que é um conectivo comparativo. Se há expressamente esse conectivo, há uma comparação e não uma metáfora. Já na letra A, que é o nosso gabarito, há uma metáfora, pois existe uma comparação implícita, sem a presença de um conector comparativo. Veja. A felicidade é uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Há uma comparação implícita entre felicidade e pluma. Porém, não há a presença do conector comparativo. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Me siga também lá no Instagram, Bela Escrita. Lá eu compartilho dicas de língua portuguesa todos os dias. Vale a pena conferir. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!